E cá estou eu para mais uma receita fácil e deliciosa, Bolo de Caneca. Para quando surge uma vontade de comer um doce, este é o ideal, super fácil de preparar e a preparação é feita na caneca. Começamos por adicionar o óleo e depois com a ajuda de um pincel, pincelamos o resto da caneca. Adicionamos o ovo e vamos mexer muito bem. Esta é uma excelente opção para um pequeno almoço ou um lanche super prático. Agora vamos adicionar o chocolate em pó, o mel, e o leite. Envolvemos tudo muito bem novamente. E por fim, a farinha em que vamos envolver lentamente. Assim como o fermento em pó. Já está. Muito rápido, não é? Agora vai ao micro-ondas, 3 minutos aproximadamente, na potência média. Mas convém irem controlando. Caso gostem do bolo um pouco mais molhadinho, não é necessário o tempo todo. E aqui está ele. Ficou lindo, não ficou? E o sabor? Nem imaginam. Proponho-vos que experimentem. Vejam este aspecto. Espero que tenham gostado desta receita. E já sabem, se gostaram, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. Obrigada e até ao meu próximo vídeo. Obrigada. 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 Obrigado.